Se liga no que a Netmania preparou para você! É um boom de ultra velocidade! São 250 MB de internet mais o Wi-Fi Premium com roteador Wi-Fi 6 mais o Netmania qualifica! Plataforma de cursos EAD! E para você que curte o melhor do stream com TV ao vivo, preparamos o Supercombo! Assime 250 MB com Globoplay e ganhe mais 50 MB de internet! Isso é fantástico! Você que já é cliente Netmania e está com roteador defasado para planos de alta velocidade, fique tranquilo! Há algum tempo já estamos substituindo de forma gradativa por roteador Wi-Fi 6! Só a Netmania dá um show de evolução, trazendo mais praticidade para o seu dia a dia! Através de nosso aplicativo, você pode mudar a senha de seu Wi-Fi de onde estiver a qualquer hora! Não perca mais tempo! Vem logo para a Netmania e aproveite!